Muitas lendas, né, cara? A gente tem muitas histórias bonitas lá do... Cara, Simões Lopes Neto, agora a gente falou na Zona Sul aí, vale a pena as lendas... Cara de pelotas? Cara, é um grande poeta, escritor e uma coisa maravilhosa a obra dele. Vale a pena pesquisar, são as lendas do Sul, né? Gosto bacana mesmo, todas elas... O que tem mais? Tem o Negrinho do Pastoreio... Ah, tem o Nehaguá, tem o Negrinho do Pastoreio, tem... Tem as histórias do Sepé-Tiaraju... Isso aí já são histórias, né? Não são lendas, né? Sepé! 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 Mas é isso aí! É isso aí! Mas não tem o negócio do Sepé-Tiaraju da estrela, Neto? O rosto formou alguma coisa de estrela, não? Tô louco! Tem uma história que eu não sei qual é, mas tem essa história. Tem, né? O Sepé-Tiaraju era o índio, né? É. Baita índio! Baita índio forte, musculoso! O que gritou? Que essa terra tem dono! Terra tem dono, meu filho! Será que ele não falou assim, né? Porque ele falava indígena. E aí os caras não entenderam. E aí os caras não entenderam e meteram bala nele. Aí pegaram uma véia e depois traduziu, putz, ele só falou isso. Não foi nada demais. Deixa o pessoal! Era isso que ele tava dizendo. Deixa o pessoal! Queremos ficar quieto! Não queremos incomodação! Sai! E os caras entenderam outra coisa. Queremos comer só, mais nada! E aí já era. Cara, os países tratam muito mal os seus nativos, né, cara? Todos eles, né? Cagam a pau, todo mundo matam todo mundo. Os Estados Unidos ainda deu lá um jeito de isentar os caras de imposto. Mataram muito índio. Mataram muito índio. Mas hoje os índios são isentos de imposto, por isso que os índios têm cassino. São tudo donos dos cassinos. Tudo donos de cassino, porque é tudo terra indígena. Tu chega lá, tem um baita índio lá no... Como é que é? O Cesar Palace. Lá sentado fumando um cachimbo gigante. Quem é aquele índio? É o dono. Pior que é verdade, cara. Ele é o dono do troço. Cassinos, dos maiores cassinos dos Estados Unidos são de tribos indígenas. Mas se eles saem das tribos, eles não podem voltar nunca mais pras tribos. Como assim? Se ele sai, se ele abandona a tribo pra ir pra cidade, por exemplo, ele não vai voltar pra aquela tribo, nunca mais. Mas ele volta com os presentes bons. Aí ele volta com os espelhos. Bom, aí aí é outra coisa. Ele vai tentar fazer uma... Tomaram por espelho uma vigina por rolex. Aí ele já... Com rolex. Aí essa saída dele, ele já fez um aprendizado na grande cidade. Aí ele volta com rolex pro chefe urso sentado. Volta com oito mustang. V8 pros caras. Pra dar pro chefe urso sentado pro dente de lobo. Ué, mas essa compra aí foi o que aconteceu mesmo, historicamente, né? Índio não quer dinheiro. Índio quer paz. Eu tenho carro pra ti. Índio quer carro. Já muda. Chupa, paz. A paz a gente dá um jeito depois. Índio quer jatinho. Índio quer rolex. Aquele índio que é Tag Royer. Franklin novo. É, já vai, já, já. Mas no Brasil é meio triste a situação dos índios, né? No Rio Grande do Sul também. No Rio Grande do Sul, cara, é brabo. Ali tem vários acampamentos, né, chefe? De índios ali em Tramandaí. É acampamento. Que eles vivem vendendo balaio, né? O pessoal diz pra não parar ali. Lembra do e-mail que recebemos? Sim, dizendo pra não parar. Pra não parar por causa de doença. Aquilo foi um absurdo. Aquilo é um absurdo. Pode parar. Não tem, só não precisa, né, vai comprar as coisas. Não precisa abraçar. Não, não é isso também. Pode abraçar. A dica é não cumprimentar na saída. Pode cumprimentar também, não tem problema. Porque você compra, é que nem a mendigada. Quando você dá a moeda pra ele na sinaleira, ele sempre dá um jeito. O que que acontece? É a matemática da moeda. Você pega dois pila e dá na mão dele. Larga de cima. Você larga, porque ele tá com o cartaz. Você sabe que eu dou esmola, hein? Eu costumo dar esmola. Eu também. E aí esses dias o rapaz chegou pra mim. Chegou no meu carro. Ele olhou pra mim no vidro. No vidro. Eu tava dentro, no ar-condicionado. Você tava no carro. E ele tava fora, na chuva. Ele tava na chuva. E ele olhou pra mim através do vidro. E eu tava no carro e ele tava fora. Ele tava lá de fora pegando chuva. O carro dentro, chuva, fora, índio, mendigo. Mendigo. O mendigo olhando de fora e eu dentro. O mendigo olhando de dentro e eu fora, vendo na chuva o mendigo. Não, você tava dentro. O mendigo tava fora. Eu tava dentro, o mendigo fora. Com o vidro. E ele esticou a mão. Como quem diz, me dá. Me dá um trocado. Como quem diz, me ajuda. Típico. E ele esticou a mão, a palma da mão. E eu baixei o vidro. E eu botei a mão pra fora, fechada. E ele com a mão esticada, aberta. E eu com a mão fechada. Sim. E ele com a mão aberta, como quem diz, me dá. E eu abri a mão e dei um high five nele. Assim. E arranquei e fui embora. E arrancou. Eu acho que eu passei uma mensagem. Eu já não consigo esse contato. Eu não sou preconceituoso. Mas esse contato eu já não consigo. Quando tu vai largar a moeda, o que acontece? Tu larga de cima e ele fecha a mão de baixo. Então o dedo dele, o anelar, toca no seu. E começa a puir. E aí tem que fazer o quê? Carregar o alcool. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Pessoas que cuidam dos animais na rua Tem o cachorrinho bem cuidado Inclusive com as vacinas em dia Entendeu? E aí o cara vai lá e diz Pô, o cara cuida tanto Tem a carteirinha, cuida do coisa Vamos ajudá-lo E bota uma grana pro cara Bota alimentação Principalmente material de limpeza Higiene e tal Porque eles são carinhosos com os animais Não dá pra dar biotônico, né Ocemar? É a maior sacanagem de todas Que é o, sabia neto? É o biotônico fontura pro mendigo Ele vai embora com mais fome do que ele tava Tem um cara que, né Tu pega o domec e vira todo o domec fora Num copo Ainda tem o ar de sacanagem Tem E aí tu enche o domec com o domec O domec com o biotônico Ele dá uma cheirada Opa E aí depois toma a biotônica Aí o cara sai com mais fome que voltou Isso não se faz É a pior de todas É essa aí Sacanagem mesmo Isso é bastante sacanagem Vamos fazer o show no intervalo E já voltamos com o pretinho